O villager ficou bravo porque eu peguei um pouco da plantação dele Então ele decidiu se mudar e proteger toda a plantação Fazer uma base segura com várias camadas de proteções e também armadilhas Será que eu vou conseguir passar por todas? Comenta villager nos comentários pra conseguir me ajudar Ai, ai, aquele villager achou que eu não fosse descobrir Aonde ele mora, né? Pelo vício da viajando é um bom detetive E ele ainda fez uma barreira de árvore Até parece que isso... Epa, tá parecendo que não tem só árvore aqui não Olha só o tamanho disso Ele colocou essa cerca e tem até câmera É muito grande Ai, 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 ai Ah, não pode ser Eu achei que era cerca normal, mas ele colocou até cerca elétrica Pelo vício esse villager não gostou mesmo que eu meti na plantação dele Mas até que valeu a pena Essa batatinha vai ser uma delícia depois As câmeras estão até mexendo Será que ele tá me vigiando? Fala, villager Ai, 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 eu não acredito que você encontrou a minha casa Mas tudo bem Até porque ela é a casa mais protegida do mundo Eu não preciso me preocupar com você Ih, esse villager não sabe de nada Mal ele sabe que eu vou passar fácil, fácil E eu já tô do lado da casa dele Se bem que parece que tem um monte de coisa pra gente passar ainda E eu é que não vou ficar deixando esse villager me vigiar E agora, villager? Eu tô com todas as suas câmeras Ai, 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 eu levei esse choque de novo Ah, mas foi por uma boa causa Foi só pra pegar esse bloco aqui agora Eu passei a cerca dele Esse villager não sabe de nada E ainda tem uma aguinha pra eu me refrescar Ai, ai, o que que é isso? Ai, sai, 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 sai Eu não acredito Esse villager ele colocou uma água falsa Não pode ser, não pode ser Eu acho que ele realmente não gostou que eu meti nas coisas dele Olha o tanto de proteção que ele fez Mas tá tudo bem Eu só preciso achar o meio de passar daqui Na verdade, é só eu pegar essa picareta aqui E, 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 e Eu não acredito que ele tem tanta proteção Que eu não consigo quebrar nada aqui Olha isso E muito menos a cerca E como eu não tenho nenhum bloco Parece que eu tô preso aqui dentro Eu não consigo nem pegar madeira lá fora Ai, essa não Esse villager Mas pera lá Porque tem que ter alguma forma dele entrar Porque ele não ia conseguir passar nessa água Ai, eu acho que eu tô vendo Pelo visto tem um alvo ali Eu só preciso pegar o meu arco E vai Quase, quase, quase Eu só preciso acertar no alvo Vamos, Davi Ai, foi perto também Consegui, consegui É, é, é Foi quase na primeira tentativa, né Foi só um pouquinho a mais Agora sou atravessar essa ponte Corre, 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 corre Mas o que? Esse villager colocou mais câmera Você tá vendo, né, villager? Eu tô chegando aí Ih, rapaz Você teve a sorte Mas agora você vai ver só Ativar botão 1 Que sorte o quê? Eu vou até quebrar aqui Pra você não ficar xeretando Eu só não entendi Por que que ele falou Ativar botão Ah, o quê? Não, 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 não Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Eu não acredito Nossa, tá cheio de zumbi E eu ainda tô sem armadura Ah, você quer saber? Sai pra lá, chulé Sai pra lá Eu já tô chegando, villager Você vai ver só Esses zumbis não vão me impedir, não Ha, ha, ha Parece que você nunca vai superar os meus zumbis Ah, esse villager Você vai ver só Eu vou acabar com todos eles Ha, ha E agora, zumbi? O que você tá pensando, hein? Ah, esses pequenininhos que são os mais difíceis Vem, vem Ha, tá viajando Vai acabar com todo mundo E até zumbi na galinha, villager Não acredito que você tá trabalhando até com galinha Sai, chulé Sai, chulé Ainda bem que eu tenho a plantação Vou comer toda a cenoura do villager Uh, coração, coração Mais cenoura, mais cenoura Ah, eu tinha esquecido Eu tenho até a flecha aqui Eles não precisam nem chegar perto de mim He, he, he Meio coração Mas o desafio foi cumprido É, seu villager Melhor você ficar de olho aberto aí Porque eu tô chegando O quê? Não, 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 não Ha, ha, ha Você nunca vai passar pelo meu campo minado Ha, ha O quê? É campo minado? Ai, 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 ai E que você andou aprontando, villager? Tá com o TNT embaixo ainda Qualquer passo que eu dê Ai, ai, é tchau, tchau da viajana E a TNT ainda explode no void Talvez se eu tentar correr mais rápido Vai, vai, vai Tá dando Ai, não tá dando nada Ai, também dá pra saltar É, é, é Parece que saltar não vai dar muito certo com essa teia aqui Mas bem que me deu uma ideia, hein Como eu fiquei preso na teia Eu não relei no bloco Então talvez se eu quebrar um pouquinho Vai até mais lá Ixi, agora ainda tá longe Eu posso correr e saltar aqui Ai, agora eu quebro Ai, eu não sei Quebro essa Vai, salta Isso, eu fiquei preso na outra Ai, quebro essa Não, ai, ai, ai Quer saber? Eu vou tentar liberar todo o caminho de teia Mas eu não posso acabar com esses blocos Então eu vou liberar o outro caminho Eu vou vir aqui e pular É, na verdade não foi assim que eu imaginei não Agora que eu já destruí mais Eu vou tentar correr Vai, isso Agora quebro a teia do lado Mais, 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 mais Ai, tá difícil Mas agora tá com menos teia Então talvez se eu fizer isso Isso, prendi aqui, prendi aqui Libera essa Agora eu tenho que prender na outra Não, 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 não Eu não acredito Não vai ser isso daqui E vai me fazer desistir Vai, eu só preciso correr Tá muito rápido Mas agora Se eu vier pulando Talvez eu tenha mais chance Uh, vai, 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 vai Só preciso cair E pular de novo Isso, 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 isso Só preciso então quebrar essa daqui E vai, corre Uh, 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 uh Ai, deu certo, deu certo Se eu tivesse ficado um pouco mais Nesse bloco aqui Eu acho que já era Oh, uh, 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 uh Quase Ha ha, parece que você anda tendo sorte, né? Que sorte o quê, seu villager? Eu já tô pertinho da sua casa aí, ó Não vai ser essa lava que vai me frear, não Eu já tô vendo as plantações e tô cheio de fome Ha 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 ha, boa sorte pra você Ih, villager, não preciso de sorte não Já vou ter que quebrar essa câmera aqui pra você não ficar me vendo Porque é só a câmera mesmo que eu consigo quebrar aqui Ele tá achando que eu vou ficar sem olhar ele Tá bom, eu ainda tenho mais uma surpresinha Ativar botão 2 Mas pera lá, o que que é isso? Nossa, tem mais aqui Corre, corre, corre Eu nunca vi um golem vestido de polícia O que que tá acontecendo? Eu não acredito que o villager contratou todos eles Ah, e se eles forem fortes igual o golem, eu tô elascado Uh, já foi metade da minha vida Ah, e essa não, Davi, essa não Agora eu vou ter que acabar com todos O problema é que eu não tenho nem armadura Ah, um já foi Ah, e agora? E quem que é o policial? Ah, parece que eles são até um pouquinho mais fracos Ah, é, não Eu não queria, eu não falei nada, eu não falei nada Sai, sai, sai Ah, e me cercaram Ah, então vem Então vem Ah, não vem não, não vem não, não vem não Fica aí Parece que eu tô cercado e não tem pra onde fugir Dá a volta na árvore e vai Ah, e aqui também não dá Colocar todo mundo nesse canto Isso Vem, vem, vem Ah, é, é Agora eu renasci aqui Eu vou pegar eles de costas Ah, e agora, seu golem? Vai, vai, vai Eu não posso deixar ele me acertar E pelo visto tem só mais esse Ai, ai Parece que o villager não tá com nada Eu tô derrotando esses seguranças particulares Parece que eles não são muito bons não Hum, então você tá achando que meus seguranças são fáceis, né? Ha, ha, ha Ativar botão 3 É, vem pra cá agora, hein? Uh, uh, é melhor acabar com ele logo E não ele que vai acabar comigo Ha, aquele villager vai e é ver só Ah, ah O que que foi isso? Ha, ha, acabou comigo Nossa, tá parecendo um gole gigante Ah, ah, ah É, tá complicado, viu? Gente do céu, olha pra isso Vai, cai aí, cai aí Sai, 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 sai Não, não Uh, 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 não dá Ele me joga muito alto, muito alto E eu tô renascendo ali do lado Nossa, ele não deixa nem eu pensar direito Mas agora eu vou acabar com ele Toma, toma Ai, parece que eu não tô fazendo nem cócega Sai daqui, gole Ai, 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 ai Ai, que saco Mas se bem que quando ele ficou preso aqui na teia Me deu uma ideia Porque eu quero ver ele fugir do void Só preciso subir naquela árvore Só que pra isso eu vou precisar de um bloco Eu tenho esse bloco de ferro aqui Ah, verdade Que eu peguei da câmera Corre, corre, corre Pega mais esse bloco aqui Não, não Ah, não O bloco foi parar em cima da árvore Aí tá ali em cima Pega, pega Eu não tô alcançando Uh, a folha eu consigo quebrar Ha, parece que agora eu tenho dois blocos Gole Ai, 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 ai Corre, corre, corre Nossa, ele é muito rápido, não dá Se eu pelo menos caísse vivo em cima da árvore Mais, sobe aqui Quebra essa folha Sobe aqui Ha, ha Agora eu quero ver Vem pra cá agora Vem pra cá Parece que ele se prendeu sozinho Isso, cai, 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 cai Vai, vai Eu vou empurrar ele Vou empurrar ele Uh, uh, uh Parece que alguém ficou preso Ha, ha, ha Olha ele me olhando É, cara O que você tá pensando, hein Agora eu te peguei Nossa, eu tô dando um monte de golpe E ele ainda não morre Ai, com certeza Eu ia ficar três anos pra acabar com ele O único problema é que ele tá demorando muito pra descer Vai, cara Desce logo Três dias depois Ha Tchauzinho, golem Ah, o que? Ha, ha Não, não, não Eu fui também Ha, ha E eu não precisei nem usar o meu bloco Eu vou até pegar ele de volta aqui Porque, pelo visto, esse bloco da câmera é o único que eu consigo quebrar aqui Esse daqui eu não faço nem cócega Mas agora a gente vai ter que passar por essa lava Ai, vamos ver, vamos ver Vai, vai Não, 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 não Ai, ha, ha Não deu Ela leva muito dano Talvez se eu pular mais rápido Isso, isso Eu já tô aqui do lado Uh Ah, é Eu acho que até daria se essa cerca não desse choque Ha, ha Não O quê? Eu não acredito que você se livrou do meu golem Mas agora eu quero ver você passar pela lava Ixi, pelo visto Faltou quebrar essa câmera aqui Ha Você tá aflitinho, né, seu vila Já Pera aí que eu já vou te surpreender Ha, ha Deixa eu quebrar aqui antes Porque esses blocos tão começando a ficar legais Agora que eu já tenho três Eu consigo colocar Um aqui Ai, 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 ai Uh Não, não Assopra, 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 assopra Para, para de queimar Ai, come cenoura, come cenoura Uh Essa foi por pouco Mas como eu ia dizendo Mas esse outro aqui Agora eu pulo Ah, eu não tô acreditando Eu só posso ser burro mesmo Eu esqueci que essa cerca ela é elétrica Ah, mas tudo bem Se esse villager entra aqui Deve ter alguma coisa Deve ter alguma entrada secreta Só pode ser Deixa eu já pegar esse bloco de volta É, é Parece que caiu na lava Ha, aqui, aqui Tem alguma coisa diferente aqui Essa lava tá muito diferente Toda ela tá paradinha E somente essa tá com movimento Ah, será que aqui é a entrada secreta do villager? Só tem um jeito de saber O problema é que esse jeito vai ser muito doloroso Ai Vai Uh Ah, eu acertei Eu acertei Eu tô sendo acurado Ha, ha Parece que essa lava aqui é falsa Mas rápido Eu não tenho tempo a perder Eu preciso entrar Parece que tem um caminho secreto O único problema é que esse alçalpão não deixa Acho que eu tenho que fechar ele Isso Ha, tô dentro He, he, he E aí, seu villager? Pelo visto, a sua proteção de lava não deu muito certo He, he, he Tchau, tchau pra você Ha, parece então que você se livrou do meu caminho de lava Mas agora chegou a hora do botão 4 O quê? Tem mais botão? Aí, villager, quantos botões você tem aí? Eu já tô de saco cheio He, he, he Eu tenho quantos precisar Ah, você vai ver só Eu vou te pegar, villager Parece que eu só tenho que subir essa escada O único problema é que ela tá fechada Será que esse é o sapão? Uh, ele abre, ele abre Parece que eu tô do lado de dentro Uh, uh, uh Ha, ha, ha Mas agora eu quero ver você se livrar dos meus novos seguranças He, he Epa Parece que já tinha um ir perseguindo aqui embaixo Aí, esse outro aqui em cima Sai pra lá, bombadão Que coisa Vocês não tem mais o que fazer? Não tem que ir pra academia, sei lá Tomar whey Ou fazer qualquer coisa Por que tem que vir atrás de mim, cara? Sai pra lá Ah, eu não acredito Ainda bem que eu nasci aqui Ah, esse já tá em cima de mim Ah, já sei, já sei Esse telhado, acho que eu consigo subir nele Ah, e atacar? Ai Ah, e essa não Eles também sobem, eles também sobem Sai, cara Sai, você é muito forte Você tá vendo que eu sou fraquinho? Olha o meu tamanho perto do seu Não dá pra gente brigar, não Ah, é? Então vem Vem que eu vou dar a flechada em todo mundo agora Quero nem saber, hein Ai, parece que essa flecha não faz nem cócega nele Não vai ser agora que eu vou desistir Eu vou atacar O quê? A flecha bateu nele e voltou Parece que já foram todos Ah, e essa não Tem um dentro da casa Ah, vem pra cá Vem Você não viu que eu acabei com todos os seus amigos? Não é de nada É, parece que eu tô errado Ha, ha, mas agora você vai ver só Uh, ha Ih, hu Ha, e o villager ainda tá lá dentro Vem pra cá, villager Ha, ha, ha Você acha mesmo que acabou? Ativar botão 5 O quê? Ha, ha, ai Não pode ser Quem que aquele villager tá pensando que é? Esses lasers aqui Ai, certeza que é de mentira Igual o outro Não, não Uh, uh Tá queimando Tá queimando Tá queimando É, pelo visto é de verdade sim Mas se ele é de verdade Essa picareta aqui Será que... Ih, ele quebra Então é só quebrar esses do lado aqui também Ha, pronto Agora não tem perigo E aí, villager O que você vai fazer agora? É, parece que agora eu fiquei sem saída mesmo É, então... Pode ficar com tudo Quer saber? Eu não quero mais nada O quê? Pode ficar com tudo? Depois de tudo isso você vai dar tudo pra mim? É, isso mesmo Pode pegar aí Eu não quero mais saber de você não Ai, mas isso aí tá meio estranho Mas tudo bem Eu não quero nem saber Ih, esqueci do laser Corre, corre, corre Uh, ufa Então agora eu tenho tudo pra mim Pega, 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 pega Ele acha mesmo que eu vou dar tudo pra ele Ha, ha Eu vou é me mandar daqui Ha, eu nem acredito que eu consegui ganhar daquele villager Agora eu tenho tudo só pra mim É, mas pera lá Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não Ha, ha, ha Parece que o Davi se deu mal Ha, ha Então eu quero ver todo mundo aí comentando Villager Comenta o villager nos comentários Que eu vou olhar de todo mundo, hein Ha, ha, ha